o caminhão que coisa linda ó olha o caminhão nossa velho o caminhão de papai noel ó caraca coisa linda que ficou o caminhão lindo pessoal lindo o caminhão de papai noel ó o caminhão ó o caminhão ó o caminhão ó o segundo caminhão do papai noel ó ó ó o caminhão bonito que ficou ó ó ó ó pessoal nossa que legal muito bonito ó ó ó o caminhão bonito tá linda ó ó ele virando a esquina pessoal virando a esquina ó virando a esquina caramba muito lindo muito bonito tá linda ó Obrigado.